E aí eu falei tem uma gosma e um lugar para todas as coisas e eles falaram nossa princesa você é a melhor elemental de gosma de todas querem mais um intervalo fizemos um intervalo a oito horas se não ensaiarmos perderemos o show de talento se perder não é legal se preparar é legal querem ser legais né bom dia manos oi 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 bom dia que bagunça é essa passa isso pra cá eu tenho que devolver todas essas calças os dias deveriam ser muito confortáveis mas ficam pinicando a minha cinturinha delicada ah e eu posso ir com você eu te ajudo a carregar essas calças na verdade é melhor eu ir sozinho mesmo a moça do caixa era bonitinha e eu acho que eu vou chamar ela para sair ele é muito legal então eu quero passar tipo aquela onda de lobo solitário enfim te amo beijo gosma na costa leste gosma na costa oeste gosma embaixo para de jogar gosma em tudo ninguém gosta disso ah oi princesa a gente estava querendo saber de onde toda essa gosma estava saindo vai soltando gosma gosminha obrigada valeu por piorar se é doido eu tenho medo de você eu desisto por favor não me machuca eu quero ser um político ai me perdoa não acredito lisa dessa vez você pisou na bola o show de talentos em algumas horas eu não tenho banda que droga isso aqui foi um congresso de mostarda alguns dizem que tem mostarda demais que tinha serviço a seu avô você veio me ajudar minha banda me largou eu tô nervosa e o show de talento em algumas horas eu preciso de um baterista e de um bom guitarista eu conheço dois caras me espera aqui são os melhores músicos que já viveram minha nossa salvou a minha vida e agora e aí maninho bom dia tá fazendo o que isso aqui aquilo ali vamos fazer alguma coisa eu adoro ferramentas oh calma e se eu ajudar no projeto eu sou muito bom em várias coisas por exemplo trabalha sozinho ah eu amei foi ótimo ver você e suas secreções eu te ligo gosma em lugar tem gosma em todos os lugares em todas as coisas aaaaaaaahhhh aaaaaaaaaahhhh aaaaahhhh aaaaahhh aaaaaahhhh aaaahhh b b b b b b b buzz osborne vocalista e guitarrista dos mellvins Minha nossa! Oi, é ótimo estar aqui. Num desenho animado. Quem é? Valeu pela garoana, gata. Dale Grover, o baterista da banda de rock Melvins. Guten Tag. Caramba, mentira. Ah, talvez tenha alguém precisando de ajuda. E ajudar. Não, não, não. Ah, que tal esse aqui? Experiência de viagem no tempo. Esse cara é meio esquisito. Ah, não, valeu. Deve ter coisa boa em algum lugar. Hã? Galo perdido. Isso, isso sim é uma coisa que eu posso ajudar. Quem achou meu galo? Senhora, por favor, dê mais informações sobre o galo em questão. Comida preferida, apelidos, nome de solteiro da mãe, etc. Enviada. Ha, agora é só esperar. Hã? Princesa. O que está fazendo aqui tão tarde? Oi, mentinha. Nada, eu só estava terminando um projeto qualquer aqui. Mostra as suas mãos, mocinha. Tá. Eu tentei estudar o meu poder de doce para descobrir por que é tão ruim. Mas é tão ruim que eu não consigo saber. Estava tudo bem até as jujubinhas começarem a sair das minhas mãos. Não se entregue à nostalgia, princesa. Vamos, imagine que esse prato é um inimigo do reino doce. Você dorme com um prato? O reino todo espera que você derrote ele. Tem que atacar com jatos de doce superpoderosos. E vai explodir todos de felicidade. Beleza. Valeu por tentar, mentinha. Eu vou parar por hoje. Podem ser da minha banda e me ajudar no show de talentos. Claro, não veja por que não. Qualquer coisa para ajudar uma criança. Ah, oi, tio avô. Valeu mesmo por trazer os Melvins para me ajudar. É... Claro que foi isso que eu queria fazer. É... Pois é, quebrou. Eu não sei como vamos pegar todo o lixo no caminho só nós dois trabalhando. Eu! Me leva com vocês. Eu ajudo. Vocês dirigem o caminhão e eu jogo as coisas lá dentro. Vai ser demais. Ah! Se você for com a gente, vai ter que acompanhar. Tem muito lixo por aí. Temos que trabalhar muito rápido. Uhul! Não vão se arrepender. Opa. Ah, eu vou melhorar. Bora, gente. Beleza. Vamos lá. Uhul! O que é isso? É... Deve ser propaganda. É, vai ser ótimo. Muito bom. A gente consegue. Bora, gente. Um, dois, três. Ô, Lizzie, espera um pouquinho aí. Você tá ligadona. É, temos que tirar sua cabeça da vitória pra gente curtir. Ah, vocês são os meus heróis. Tá bem. Vamos lá, vamos curtir um pouquinho antes do ensaio. Também pode curtir. Claro, pode ser o nosso hold. É! Próximo, próximo! Próximo! Ah, aqui, garoto. Ah, que baixinho. Ei, calma aí, galera. Eu vou me despedir. Saudações, Jujubete. O chão é mais grudento que parece. Alguém lambeu isso? Ah, quem é você? Ah, é o show Chatsberry. O elemental... É uma versão antiga de elemental do doce. Exatamente. Você sente o conhecimento em sua consciência cósmica? Não, eu só adivinhei. Uhul. Mas por que não está usando seus poderes? Esse poder é péssimo, moço. Não serve pra nadinha. Ele serve para tudo. Doce é um dos pilares fundamentais da vida. Está presente no nosso DNA. Pegue este refrigerante, por exemplo. Com umas balinhas de menta nele. Veja o que acontece. Eu ainda sou bom. Hold, me traz outra bola de golfe. Sim, astro e deus do rock, senhor. Dê-te uma vez, Lizzie. Eu só não entendo. Como jogar golfe vai me ajudar a vencer o show de talentos. Nada te ajuda mais a tocar baixo que uma bela tacada. Já que está dizendo... Ah! Ih, foi bem legal mesmo. Nunca questione a sabedoria de um rockstar. Anda, acelera, garoto. Está bem. Ah, não. Ah, eu já vi essa senhora em algum lugar. Cadê meu galinho? Ah, a moça do galo. Senhora! Ai, te achei. Recebeu meu e-mail. Ah, você respondeu meu anúncio? Eu sinto muito. Eu estou tão ocupada pendurando esses cartazes que não vi ainda. Ah, gostei da gravata. Eu estou morrendo de saudade do Mark. Estou torcendo para os cartazes ajudarem a trazê-lo de volta pra mim. Ah, quer saber? Deixa que eu prego pra você. Pode deixar que eu resolvo. De certeza, meu jovem. É claro. É um prazer ajudar. E eu resolvo rapidinho com a minha carona. Venha. Deixe-me mostrar. Conecte a si mesma. Eu estou conectada a mim mesma. Não a quem você já foi um dia. A sua nova você. Ai, meu globe. Pronto. Agora mira e manda a jujuba. Pão! Caramelo! Pão! Câmara queixo! Pão! Você soltou só a jujuba, mas mesmo assim, parabéns. Liga pra princesa Gosminha. Junquei todos os bichos do bairro. Como vai ser, Bob? O de sempre? Tá muito bonito. E aí, Lourinho? Também tá querendo dar um tapa no bizu? Que estilo. E aí, Lizzie? O que tá você agora? Tá bom, mas depois disso nós temos que ensaiar. Até que ficou bonitinho. Lembre-se, ser de uma banda não é só pra vencer shows de talentos. É pra ser um rockstar excêntrico. Um pra você, e um pra você, e um pra... E todo mundo lá torceu tanto por mim. E eu falei, menos aplausos. Queridinha, você quer um pouco de açúcar no seu chá? Ah, claro, quero. Permita-me. Pelas barbas do velho gosma! Isso é legal, mas... Eu disse, permita-me. De nada. Ok, já declaramos que as duas têm poderes elementais. Agora não precisa mais falar nem se gabar sobre eles. Gabar? Calma, está com ciúme da minha gosma? Sua gosma não é nada demais. Acho que o seu poder elemental de verdade é inveja. Tchau, Wyriniga. Às vezes é revigorante se afastar da música e criar através de um meio de arte diferente, como a pintura. Sim, é legal. Mas precisava inundar a minha casa? Claro. Dale, como está ficando o seu? Está fluindo. Curtição boa, limpa e responsável. Faz muito tempo que eu não curto tanto. Eu até me esqueci daquele show de talentos bobo. Ai, não! O show de talentos começa em dez minutos. Vamos nos atrasar. Não esquenta, pequena Lizzie. Tietinho, avô! Pode preparar a van. Tietinho! Desculpa, eu não sei como me desculpar. Foi mal. Eu não consigo controlar. Ah, está tudo bem. Já tentou mandar sentarem? Uau, estou tentando fazer isso o dia todo. Como conseguiu? De pé. Falem. Pisquem devagar. Caramba, eu devo ser um encantador de cachorro. Ou talvez você esteja cheirando a lixo. Ih, cara, você parece super cansado. Tudo bem? É melhor descansar um pouquinho. Eu assumo pra você, os cachorros me amam. Tem certeza, amigo? É claro, é um prazer ajudar. Ah, você vai salvar a minha pele. Vamos, cachorrinhos, malhando essas pernas. Passei a vida toda com esse talento que eu nem sabia que existia. Eu sou uma cientista e ignorei um dado crucial sobre mim mesma. E se eu... Calma, estávamos fazendo um progresso tão bom. Não tenho tempo pra fazer análise. Show de talentos da escola. Aí vamos nós. Quem é o cover? É estranho. Sem talento. Colégio. Show de talentos. Obrigado, Kevin. Isso foi muito interessante. Acredito que nós temos um grupo musical agora que se chama... Qual é o nome da nossa banda? Que tal Lizzie Harrison e os Melvins? Pois é, eu gostei. Titi, o avô, você está anotando? Aproveitem! Saindo um pouco do caminho, né, gente? Ah, perfeito. Só o maior bocó conseguiria cair na desse cara. Lizzie, lembre-se. Relaxa e curte. Acreditamos em você. Manda ver, Dale. Valeu, irmão. Pode chegar um pouquinho pra lá, por favor. O que você está fazendo aqui? Ah, é só passeando. Passeando com os cachorros. É saudável. Vocês ouviram isso? Era um cacarejo. Não foi você, foi. Então só pode ter sido o galo perdido. Bom, cachorros, eu acho que isso pede uma missão de resgate. Vamos lá. Quatro! É, quatro! 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 Um, dois, três, quatro. Não! Por milênios, nos ensinaram que o tempo... é uma corrente constante que atravessar é impossível. Mas quem escreve os livros? Isso mesmo, o governo. Eles escondem a viagem no tempo para si mesmos. Mas agora chega. Acho que desvendei o código. Resolvi os problemas das últimas tentativas. E não só isso. Eu encontrei um novo voluntário para a experiência. Mark? E agora? A grande revelação. A grande revelação. Vejam. Situação ok. Perfeito. Agora espero que não haja complicações. Vamos, mentinha. O que acha de um bilhão de jujumas na sua cara? Gostaram da gente? Meus parabéns, Lizzie e os Melvins. Vocês ganharam o primeiro lugar. É o que eu diria se os Melvins estudassem nesta escola. Mas como não estudam, foi desclassificado. E agora o que vamos fazer? Quem está aí? Estou avisando. Estou armado. Pensa, pá. Apareça, intruso. Saudações, ser do passado. Mas quem são vocês? O que querem? Nada tema. Eu vim do futuro. E esses são meus cães do futuro. Eu exijo que o galinho seja entregue a nós imediatamente. O que? O galo? Sim, o galo. Precisamos dele para... motivos do futuro. Duvido que vá entender. Deve ser porque a minha máquina do tempo funcionou mesmo. Ai, me fala. O grande urso do tempo. O galinho causa alguma numa linha interdimensional. Ele vai trazer a queda da sociedade do futuro. Me leve com você. Ah, acho que vamos levar só o galo. Por favor. Calma. Deixa eu ajudar você, pug do futuro. Para com isso. É você. Porcaria. Tenta um ataque mais poderoso. Joga quebraquês. Foram mais jujubas. Olha só, ainda era o Juju Ei, isso é aquele símbolo Arroba ligeirinho Rigby Tem gente que se transforma em alien Eu me transformo em mito Hashtag direta e indireta Mas você consegue se transformar em 10 mitos? Tchau